Bom dia, compadre e comadre! Hoje eu vim aqui fazer um vídeo bem rapidinho aqui pra vocês pra contar lembra que eu tinha falado da minha cachorra que tinha pegado o cria no outro vídeo? Então, eu tava preocupado que ela é uma cachorra meio de idade já, sabe? E aí, ontem de tarde ela tava meio esquisita, meio quieta e aí ela sumiu aí eu procurei, procurei pro quintal inteiro, ó aí eu achei ela aqui, ó aí veio onde é que ela tava Nesse coqueirinho aqui de bota Ela aninhou ali Aí! Orde cedo! Só que agora eu não tá aqui Aí, orde cedo eu vim aqui, peguei o farol já vim aqui, né? ver se ela tinha parido ou não aí eu vim aqui, ela não tava aqui Aí eu peguei a minha cigana, a minha egrinha desci lá embaixo na lagoa com o farol Aí eu fui lá vi tudo nada Voltei cortei Aí eu achei ela Eu escutei um barulho meio esquisito tava passando perto assim escutei um barulho meio esquisito Aí eu achei ela vem ver onde ela tava Olha onde ela tá Tá bonito Oi, Dudu Gente, ela deu cria aqui, ó Agora eu tô vendo só uns quatro por enquanto Vou pegar um aqui Esse aqui é machinho eu acho que é Gente, eu vou devolver porque ela tá preocupada com a jadinha Ela arrumou essas madeiras aqui por causa da salona aqui Agora eu tantei aqui por causa do outro cachorro ali o tenente Os porquinhos também vai ali também Aí Daqui uns dias quando ele ficar maiorzinho eu vou mostrar pra vocês como é que ele está e espero que vocês tenham gostado desse vídeo eu contei a novidade aqui, né E se vocês gostou não se esquece de se inscrever no canal e deixar um like no canal Se inscreva no canal.